Aqui é o Jorge sempre trazendo tudo o que acontece no Vasco para vocês. Vamos para a notícia. Em fim de contrato com o Bahia, volante está a caminho do Vasco. O GE apurou, nesta quarta-feira, que o volante tricolor tem negociações avançadas para defender o clube carioca na próxima temporada. O meio-campista de 22 anos foi titular do time baiano em 31 partidas da campanha do acesso. Foi a terceira temporada dele como jogador profissional. Ele começou a carreira na base do Palmeiras e chegou ao tricolor em 2020 para reforçar o time Sub-20. No final daquele ano, o volante foi lançado no time profissional, pelo então técnico Dado Cavalcante, em uma partida fora de casa contra o Atlético Mineiro, e que era fundamental para o tricolor na luta contra o rebaixamento. O jovem jogador se destacou e, a partir daí, ganhou espaço. Atenção, deixe seu like agora para me ajudar a crescer o canal e trazer mais vídeos sobre o Vasco todos os dias para vocês. Obrigado. Seguiu em alta no início de 2021, quando foi campeão da Copa do Nordeste pelo Bahia e eleito a revelação da competição. Em março, ele renovou o contrato até o fim de 2022, mas a temporada acabou da pior forma possível. Naquele ano, o volante Patrick de Luca oscilou de rendimento em um time que terminou rebaixado para a Série B. Ainda assim, Patrick seguiu prestigiado e, no final da temporada, o presidente Guilherme Belintani revelou que havia recebido propostas da Série e do exterior pelo jogador. Ao todo, em 2021, Patrick de Luca fez 57 partidas, com três gols marcados e três assistências. Na atual temporada, foram 49 jogos disputados e um gol marcado, além de uma assistência. Patrick oscilou durante a Série B e, na reta final, terminou vaiado pela torcida por falha contra o Vila Nova, na antepenúltima rodada. De maneira geral, o meio-campista foi um dos alvos das críticas da torcida. Ei, torcedor, se inscreva no canal para receber os melhores vídeos sobre o Vasco todos os dias. Logo logo eu volto trazendo mais notícias em primeira mão.